Olha, lindezas, que lindo, brilhoso, tá vendo? Bem molhadinho. Vamos decorar ele agora. Então, minhas lindezas, vamos lá, tá? Tô fazendo a narração desse vídeo. Se vocês ouviram barulhinho, é minha panela mexedora, tá? Que ela tá aqui mexendo o recheio, eu tô fazendo o recheio na outra panela, na mão, e narrando o vídeo pra vocês, né, meus amores? Comecei aí mostrando, né, como o bolo tava molhadinho, como o recheio é bem caprichado, né? Então, já vai deixando o seu like aí pra mim, tá? E se inscreve no canal se ainda não é inscrito, que toda semana tem vídeos, tá? De decoração de bolo, de vlogs, tá bom, meus amores? Então, tô aí com o meu vermelho super lindo, maravilhoso, aquela mesma técnica, gente, corante em pó e depois o corante em gel, tá bom? E vamos se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, tá? Pra toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube te notificar, tá bom? Porque se você, às vezes, se inscreve, né, e esquece de ativar lá o sininho, você tá inscrito no canal, mas não recebe o vídeo porque você não ativou o sininho, tá bom, meus amores? Então, ativa o sininho pra ajudar aqui o canal a crescer, pra esse vídeo ser mais recomendado pelo YouTube, tá? Compartilha, né? Porque serve muito de inspiração pra outras confeiteiras, né, ou mamães que estão procurando aí por esse tema da branca de neve e esse bolinho tá muito charmoso, tá bom? Então, gente, apliquei aí meu vermelho todo maravilhoso, não amarga, tá, gente? Não amarga, fazendo essa técnica que eu sempre uso, não amarga, tá bom? Então, passei meu chantininho, né, alisei, apliquei minhas patólias de textura e tá bem perfeito, tá bom? Vou deixar aqui na telinha, gente, o meu Instagram, tá? Pra vocês lá me seguirem também, se vocês se sentirem à vontade, tá? Então, gente, seguindo aí a decoração do bolinho, tô fazendo aí um cachepô, tá? Aí é um marrom normal mesmo, qualquer marca que vocês quiserem usar, tá? Eu gosto muito do marrom da Mago, tá? Esse marrom da Mago eu não abro mão. Eu uso outros corantes, mas o da Mago, ou o marrom, eu sempre prefiro o da Mago, tá? Então, aí, ó, fiz o meu cachepô e aí nesse cachepô eu vou fazer um efeito tronquinho, né, da árvore, que tem, eu acho que tem tudo a ver com o tema branca de neve, né? Antes eu tô aí com o meu paninho perfeito e a ponta da espátula, né? E venho com todo cuidado, com toda precisão, né? Tirando o excesso. Aí, depois eu peguei o meu pincel, tá? Aqueles pincéis de cabelo, gente, mas isso aí eu comprei só pra isso. Faço uma leve marcação, ó, tá vendo? Estilo tronquinho. Aí, gente, ultimamente eu tô gostando muito de usar garfo, tá? Fica bem realista. Antes eu usava bastante só o pincel, mas agora eu tô preferindo usar o garfo também, que deixa uma marcação mais profunda, mais realista aí pro tronquinho, né? E aí eu vou fazendo, dando alguns movimentos, né? Pra fazer um efeito tronco mesmo, né? Isso? Então, fica bem realista, né, gente? Como se fala, né? São bolos personalizados, né? Então, eu tento personalizar o máximo que eu posso, deixar bem a cara do tema mesmo, né? Então, aí, gente, fiz o meu tronquinho. E aí, gente, pra dar um charme, eu tô aí com um chantininho amarelo. Esse é um amarelo damasco, aquele amarelo mais vivo, mais bonito. E eu vou fazer rosetinhas. Que bico é esse que eu tô usando? Eu tô usando o 20, mas você pode tá usando o 21, o 20 ou o 22. Eles são muito idênticos, tá? É o da Wilton. É um bico que ele é mais menorzinho. Tá bom, meus amores? E eu sigo aqui, narrando o vídeo e minha panelinha aqui, mexedora ligada. E eu mexendo mais recheio com outro braço, né? Vocês sabem que a gente tá aí, né? Bem próximo ao... A Páscoa. É... Tô narrando esse vídeo na quinta-feira. E tá uma correria só. Mas, enquanto eu fazia recheio, eu vim aqui pra narrar, né? Pra post... Narrar o vídeo e postar pra vocês, tá? Pro canal não ficar sem vídeo. Então, meus amores, valoriza aí a Jana, tá? Curte, compartilha e comenta o que vocês acharam, tá, meus amores? Antes de eu tá aplicando essa falsa graminha aí, de coco ralado, eu já apliquei o meu pó na Carcom Glitter. Tá vendo essa... Esse brilho a mais aí na cor, essa cintilância? Essa misturinha, tá bom, meus amores? Então, gente, já estou finalizando o bolinho. Espero que vocês tenham gostado dessa decoração e que sirva de inspiração pra outras confeiteiras, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Que correria! Ficou assim, ó. Vou postar, tá? O videozinho completo do bolo. Um videozinho individual, mas ficou assim.